Samba Bim Bim Bá Samba Bim Bim Bá Samba, blim, blim, blam Tamanco, patucando no quintal Samba, blim, blim, blam Tamanco, levanta a poeira do chão Tamanco, patucando no quintal Samba, blim, blim, blam Tamanco, patucando no quintal Samba, blim, blim, blam Tamanco, levanta a poeira do chão 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.